O Tribunal Superior Eleitoral lançou no último mês de março a campanha Mulheres na Política. Nos estados, a campanha está sendo apoiada pelos tribunais regionais eleitorais. O objetivo da campanha é aumentar a participação feminina na política. Dados da Procuradoria Especial da Mulher no Senado mostram que apesar das mulheres formarem a maioria do eleitorado brasileiro, do país ser chefiado por uma mulher e da participação feminina estar crescendo nos tribunais, ainda somos uma nação representada eminentemente por homens. Em um ranking de 188 países, o Brasil ocupa a posição de número 156 no que se refere à representação da mulher na política no poder legislativo. Além disso, o número de mulheres eleitas nas últimas eleições gerais, em 2010, ainda é muito inferior ao de homens. Dos 513 eleitos para a Câmara dos Deputados, apenas 45 são mulheres, o que equivale a 9% do total. Já no Senado, a presença feminina representa um pouco mais. 13% das 54 cadeiras são ocupadas por mulheres. Desde 1997, nós temos a Lei 9.504, que prevê no seu artigo 10º a cota de gênero. Então, cada partido, cada coligação tem que ter 70% de vagas e 30% de vagas destinadas a cada sexo. Seria a cota de gênero, que pelo popular ficou conhecida como cota das mulheres. Agora, a gente observa que até hoje, até as últimas eleições, pelo menos, tem sido difícil para os partidos completar essa cota. Na verdade, o partido tem que comprovar que tentou, o partido tem que provar que numa sociedade que numericamente tem mais mulheres que homens, que ele fez o seu papel de buscar, de conversar com as eleitoras, de estimular essa participação feminina. Então, não se admite que o partido fique confortavelmente esperando que as mulheres o procurem. É importante que o partido mostre sua bandeira e que tente convencer e persuadir as mulheres a participar da vida política. É uma forma de estimular a participação feminina. O pluralismo político que é a nossa Constituição, tanto, na verdade, é o próprio fundamento da nossa Constituição. Na sua visão, por que ainda é pequena a participação das mulheres, apesar de tantas facilidades que hoje existem, para que elas façam parte disso? Eu acho que são razões culturais, apesar de que no Nordeste brasileiro, especialmente no Rio Grande do Norte, não deveríamos aceitar essa realidade. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte o primeiro voto feminino, nós tivemos a primeira deputada, a primeira prefeita do país. Foi um estado em que, quando o Brasil ainda não admitia voto feminino, nossa legislação estadual permitia, na década de 20. Então, nós somos um estado hoje governado por uma mulher, já fomos, temos vários municípios e o município de Natal já foi chefiado por mulheres. Então, não se admite que a mulher não tenha uma participação efetiva na política, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Acredito que pode ser uma questão de amadurecimento, então, vai acontecer. Acredito que deva ser estimulada, deva ser refletida no dia a dia a importância da participação da mulher e que ela tenha a voz ativa. Uma vez que, até poucos anos atrás, ela não tinha sequer direito de votar. Então, é muito importante que haja realmente uma evolução no sentido de estimular a mulher a participar da política. Afinal, é a partir da política que os nossos destinos particulares são atingidos. As políticas públicas definem como nós vamos viver e a mulher, mais do que ninguém, tem interesse em definir que políticas públicas são essas. Essas que vão influir na nossa saúde, na nossa educação, na creche do seu filho, enfim. Nesse sentido, então, a campanha que está sendo lançada agora pelo TSE, chamada Mulheres na Política, é importante para tentar, justamente, convencer as mulheres a participar desse setor da sociedade. É, muito bem-vinda a campanha. O Tribunal Superior Eleitoral sempre inovando, não é? E espero que os partidos façam também o seu papel. Não fiquem esperando que as mulheres venham se filiar. Há que haver uma comprovação de que o partido buscou e fez audiências e fez reuniões e convidou mulheres a fazer parte dos seus quadros. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri